Fala galera, esse vídeo é o Tico Valentro, dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de colônia Essa série que vocês vão pra cramba, então já vem deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só fazer live, seguir gente e voltar aqui pro vídeo gente E olha só, hoje estamos aqui para fazer uma coisa muito legal, que no caso é fazer um bebê dragão Mas, olha só, hoje eu estou aqui com o meu amigo Gustavo, cadê o Gustavo? É, o Gustavo não tá aqui hoje gente, eu tô brincando com vocês Na verdade, o Gustavo hoje não tá aqui porque aconteceu algumas coisas Na verdade eu vou explicar tudo pra vocês enquanto a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer né Só que primeiramente o Gustavo não tá aqui porque ele foi tirar a carta de motorista dele Sim, o Gustavo, ele é mais 18, ele foi lá tirar a carta de motorista dele Então fazer o que né, eu tinha que trazer esse episódio pra vocês porque ele sairia hoje né E no caso, eu não pude gravar antes porque a minha placa de vídeo ela queimou Eu vou explicar isso mais pra frente, só que primeiramente vamos fazer o seguinte, olha só Pra gente fazer o bebê dragão, hoje é avisado o ovo, confirmado, temos aqui um ovo de bebê dragão Tá, ele é um ovo, ele é um ovo cinza, é, ele é cinza, beleza, certo E aí, pra gente fazer esse ovo de bebê dragão, é, chocada, né, pra ele nascer o dragão Nossa, tem essa lenha aqui que ela é muito chata, eu vou matar ela Ai, pera, beleza, vamos colocar aqui um chapéuzinho Ah tá, beleza, agora tá certo, agora eu tô com o meu pano aqui na minha cabeça E olha só, é o seguinte, pra gente fazer ele chocar, a gente tem que fazer ele pegar fogo Aí você fala, ai Neto, mas por que você não coloca ele no chão e bota fogo nele? É o seguinte, ele tem que ficar por um bom tempo pegando fogo E tem que ser uma coisa que demora muito pra apagar E, ou nunca apaga, né, que no caso, a gente vai lá no Nether pegar Nether Hack E pra isso, vai precisar de um isqueiro, a gente vai precisar de diamante Eu não sei se tem diamante, ah, eu tenho diamante Que bom, eu achei que eu não ia ter, eu já ia ter ficado muito triste aqui, mas tudo bem Tá, 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 vamos aqui, ó, só fazer esse negócio aqui, beleza E, ah, eu até esqueci de falar, gente, eu acabei nem falando em nenhum vídeo Mas, gente, a gente pegou 100 mil inscritos Na verdade, agora que eu lembrei, eu acho que eu já falei já no Heróis do Amanhã, né Mas quem não assistiu Colônia, quem assiste Colônia, quer dizer Eu acho que eu acabei nem falando isso Mas, pegamos 100 mil inscritos pra quem assiste Colônia Muito obrigado pra todo mundo aí que assiste E manda pros amigos, isso é muito importante pra mim E isso ajuda bastante o canal Inclusive, faça isso ainda, porque Quem sabe a gente consegue chegar a 200 mil inscritos Até o final do ano, eu tenho certeza Que com a ajuda de vocês, a gente consegue Tenho certeza, meu amigo Com a ajuda de vocês, a gente consegue, né Ó, o Gustavo, ele falou que tinha alguma poça de lava Por aqui, né, que a gente ia precisar de poça de lava Meu Deus do céu, eu acabei de esquecer de uma coisa E eu esqueci de uma coisa Que a gente acabou nem pegando o balde da água Porque a gente tem que pegar um balde da água pra tacar na lava, né Só que é o seguinte também, eu acabei de lembrar Outra coisa também, gente Eu tava pensando em daqui a um tempo A gente fazer algo meio de locomoção Aqui no Colônia Porque é o seguinte A gente tá andando por aqui E é muito chato É muito chato andar, tipo, por aqui Porque demora muito Porque o lugar vai ficando grande, 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 grande E aí a gente acaba não conseguindo se locomover direito Então a gente tem que pensar em alguma coisa Pra fazer de locomoção Até queria perguntar pra vocês aí nos comentários O que vocês acham da sua sugestão Pra gente fazer isso E eu quero que vocês deixem aí nos comentários Que é bem rapidinho Você vai dar esses comentários aí E fale o que você acha que deve fazer Pra se locomover um carro A gente pode fazer Alguma coisa que corre rápido Alguma coisa do tipo A gente pode estar testando no meio do caminho, tá ligado? Porque Na verdade, né A gente tem muita coisa pra fazer Pra nossa vila Ela ficar certa Nossa colônia, né E no caso Pra gente fazer a nossa colônia A gente precisa de várias coisas Eu vou até mostrar aqui pra vocês Qual que é o mod certo Pra gente fazer Aqui, ó Calma aí Não tá indo Ah, beleza Olha só Aqui está Essas daqui são as coisas Que dá pra fazer na nossa vila Inclusive dá pra gente montar coisas também Mas isso aqui é mais legal ainda Porque vocês vão entender Daqui um tempo Depois que a gente começar A fazer várias coisas, né Olha só Dá pra fazer padaria Dá pra fazer Isso aqui eu não sei o que que é Dá pra fazer um negócio de machado Dá pra fazer uma torre de guarda Dá pra fazer muita coisa Biblioteca Dá pra fazer tudo aqui E é muito legal Porque funciona como Se fosse aqueles jogos medievais, tá ligado? Que você vai evoluindo as coisas É uma coisa muito legal Inclusive eu vou até abaixar o volume do jogo aqui Porque está muito alto Está muito alto E eu não gosto do barulho alto do jogo Tudo bem? Tá, vamos colocar esse negócio aqui O duro que eu tô com medo De eu quebrar a obsidiana E cair na lava, né E demora muito pra quebrar a obsidiana Ah, beleza Se tem pedra embaixo Ah, então tudo bem Então Se tem pedra embaixo É... Então tá tudo bem, meu amigo Eu só tenho que tomar cuidado Porque tem alguns lugares Que provavelmente não deve ser pedra, né Deve ser lava Inclusive eu vou até sair daqui de cima Porque senão é perigoso eu morrer Sorte que a gente tem game ruin aqui, né Se não... Oh, beleza, beleza Aqui não é Aqui não é Acho que tá com sorte Estamos com sorte Muita sorte, inclusive Tá, vamos pegar a banda aqui Beleza O triste de hoje É porque a gente vai ter o bebê dragão Mas o Gustavo Ele não vai estar aqui, tá ligado? Não vai estar aqui pra nós Calma, 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 calma Agora que eu lembrei de uma coisa O bebê dragão Quando ele ficar grande Eu vou poder voar com ele, né Só que... Tem um problema Que eu saiba Esse bebê dragão Quando ele começa a crescer Ele começa a ficar agressivo, tá ligado? Ele começa a querer atacar os outros Ele começa a querer bater nos outros Ele fica muito louco Ele fica muito louco das ideias Ele vai querer bater no Gustavo Então a gente tem que pensar Mesmo assim, tá ligado? Mesmo assim A não ser que for um lugar muito longe Aí o dragão serve Porque ele voa Ele saca fogo Ele faz muitas coisas legais Pode fazer o Portal do Nether? Acho que é 10, né? Eu acho que é 10 Eu não tenho muita certeza Eu não tenho ninguém pra confirmar comigo agora Eu tenho só eu Só eu e o Pango Que é o meu amigo aqui, ó Pera aí, pera aí Ah, ó o meu amigo Pangão aqui, ó, rapaz Que caso você não saiba o que é o Pango Ele é o Panda de negócio Por isso que ele é o Pango Ele é o Panda de negócio É, ele é um cara muito top Tá, vamos aqui quebrando Aqui, ó Ele que administra a vila, entendeu? Não é eu nem o Gustavo Ele que administra Tem um cachorro ali Ah, mas eu não tenho osso Senão eu queria domesticar ele Pra gente ter um cachorro Que coisa chata Eu queria Eu queria ter um cachorro Imagina Tipo assim, na real Eu tinha cachorro lá no Brasil E aí eu queria ter um cachorro aqui também Porque Tipo, no Japão eu não tenho cachorro, gente Eu não tenho cachorro E eu gosto muito de animais Eu gosto de cachorro e de gato Aí você pergunta Mas Nito, você gosta mais de cachorro ou de gato? Ó, fala pra você aí que eu prefiro gato É, eu prefiro gato Eu não sei Tipo assim, eu gosto muito de cachorro Eu adoro cachorro Inclusive Eu já tive vários cachorros já Eu já tive um Beagle Eu já tive um Shih Tzu Eu já tive vários cachorros Mas eu prefiro gato Eu queria até perguntar pra vocês É... Se vocês já tiveram um cachorro E que... Qual cachorro, né? Qual raça E qual era o nome dele Eu quero perguntar pra vocês No comentário Porque eu quero saber Se vocês tiveram cachorro Porque, na real Eu queria muito ter um cachorro agora É, sério Pena que o meu apartamento Que eu estou morando Não pode ter cachorro Então a gente não tem cachorro É muito triste Ah, beleza A gente já tem já o suficiente Tá, vamos voltar por ali É, comer batatinha aqui E voltar para a nossa vila Mas, meu Deus do céu Tá ficando de noite já E ficar de noite não é legal Porque quando fica de noite Começa a aparecer monstros Começa a aparecer monstros E aparecer monstros Não é nada legal Ah, mas a gente está tudo cútil ou não? Não, a gente está normal É, está normal Então vai aparecer monstros sim Eles vão querer atacar nós Vão querer matar nós É aquele negócio de monstros Tá ligado? Que eles querem fazer isso Tá, vamos colocar o nosso portal Aqui na vila Porque essa vila aqui Provavelmente ou ela vai ser destruída Ou eu vou fazer alguma coisa Porque eu não tenho interesse nela Eu nem quero essa vila aqui pra mim Pera aí Vamos colocar aqui Aqui E aí a gente tem que colocar um bloco assim Colocar um assim E aí a gente tem que subir aqui Sobe, sobe, sobe Sobe Eu não lembro quantos que é Mais ou menos por aqui, eu acho Eu acho que até Eu acho que eu até acertei O tamanho dele certinho Ah, eu preciso de bloco É Eu não tenho bloco Lascou, lascou Pera aí, vamos pegar esses blocos aqui mesmo Pera aí, vamos pegar dois blocos daqui É, dois blocos não vai fazer falta, né amigo Dois blocos não vai fazer falta Pronto, aqui E vamos colocar isso aqui de volta aqui Só pra, né Não ficar muito feio também, né gente Porque é pra gente Deixar feio Não é pra deixar feio É pra deixar bonito Tá, vou botar aqui E é pra deixar bonito Ai meu Deus do céu Já tem uma onça aqui Sai Sai, sai Eu sou, eu sou o superior, rapaz Eu sou o nitrinho, rapaz Eu vou dar uma barrigada nele Eu vou dar uma barrigada nele Vou dar Se não me faça Meu Deus do céu Eu tinha que bater com a espada Porque a minha barriga Eu ia bater a barriga nele Só que, coitado Ele não merece também Ele é um bicho do bem Tudo bem, nosso portal está feito Precisamos ir para o Nether Pegar a nossa Nether Rack Vamos ir para o Nether Eu cheguei no Nether Espero que seja rápido Está carregando minha tela Tudo bem Estou chegando no Nether Estou chegando Cheguei no Nether O Nether é mais Ah, tá, beleza O Nether está aqui Certo, certo, certo Temos aqui Sou Sandy E temos aqui Nether Rack Que é o que eu quero É Nether Rack mesmo? Mas que bicho chato Fica gritando Meu Deus do céu Ele fica Bicho chato Meu Deus do céu O Ghast está muito barulento Meu Deus do céu O meu Minecraft está muito alto E eu não estou percebendo Não tenho certeza também Porque meu fone pode estar alto também E eu que estou falando besteira mesmo Calma aí Calma, calma, calma Tem um Enderman aqui Mas como é que tem um Enderman aqui? Pera Não era para ser possível ter Enderman aqui Era? Meu Deus do céu Ele está me atacando Sai, sai Sai Ai, bicho feio Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu Gente, não era para ter Calma, calma Isso está errado Não era para ter Enderman aqui Tipo assim É o que a gente nasceu um Creeper por aqui Não tem como Gente, eu não faço mais ideia do que é isso Se você souber o que aconteceu aqui Você pode falar nos comentários Porque eu não faço a mínima ideia Eu não tenho nem certeza do que aconteceu aqui Mas tudo bem Deixa eu ver o que tem mais por aqui Não, na verdade O Nether está parecendo bem normal aqui Na real Não tem nada de diferente não Eu pelo menos nada, né Tem aqui a Fortaleza Que é uma coisa padrão do Nether Inclusive outro dia a gente podia vir aqui, né Ver o que Ver o que a gente pode encontrar por aqui Alguma coisa legal Deixa eu ver por aqui Não tem nada É Nada demais Hoje não vai explorar o Nether, tá ligado? Hoje a gente veio aqui só pegar o Nether Rack E meter o pé aqui Porque o Nether não é legal O Nether não é nada legal, gente Ele é muito chato por causa dos Pigman E por causa dos Ghasts Porque se a gente tenta fazer ponte O Ghast ataca Se a gente tenta ficar na terra O Pigman ataca Então não é legal Não é legal Apesar que agora que eu pensei Aqui no Minecraft Tipo no mundo normal É a mesma coisa Porque se a gente ficar na terra Vem o bicho e ataca E vai no céu Não Não, não Pera, pera Ah, nossa Vai fazer ponte, né É verdade Tem um bicho ali Tá, mas eu não tô a fim De pegar aquele bicho ali Eu não quero Não é o meu interesse hoje A gente tem que tentar focar No que a gente tá tentando fazer Vamos comer batata aqui primeiramente Porque batata Em primeiro lugar Ah, agora que eu lembrei Pera, vamos dormir primeiro Porque se a gente ficar aqui Tipo Nesse lugar aqui Não vai notar nada Tá, vamos aqui Beleza Agora que tá de dia Agora tá legal pra gente fazer Nosso dragãozinho Tá, temos aqui o dragão E o isqueiro Beleza Temos toda pra fazer o nosso dragão A gente tem que A gente tem que fazer ele nascer Em um lugar bom Ó Eu não vou fazer ele nascer perto d'água Porque é perigoso Como ele é um dragão Que solta fogo Se ele nascer perto d'água Vai ser uma coisa ruim Calma, 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 calma Agora que eu me reparei Numa coisa, gente Eu não tinha reparado Numa coisa Pera Meu Deus do céu Eu morri Eu morri pro esqueleto Beleza, senhor esqueleto Você quer mexer comigo, rapaz? Eu sou barrigudo, rapaz Eu vou dar uma barrigada Em você pra você aprender Matei o O esqueletoide aí, rapaz Ele tá achando que quer mexer comigo? Eu não tinha percebido O que que tinham Meu Deus do céu Eu sou muito burro Eu sou muito burro Meu Eu fui lá à toa Eu fui lá à toa Mas tudo bem Pelo menos agora a gente tem um portal do Nether Ajuda já Certo, vamos aqui, ó Está Cozindo meu ovo Não, não, não Nitor, você não pode comer o ovo Agora eu lembro de uma coisa Eu não posso comer ele Ele é meu Ele vai ser tipo meu filho Esse bicho aqui, ó Vai lá Nasce 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 Vamos lá Vamos ver o nascimento do meu filho Vamos só quebrar aqui nos cantinhos Aqui Porque vai que ele buga no bloco, né E se meu filho nascer bugado no bloco Eu vou ficar bolado Meu lindo dragão Que vai virar Eu não sei Eu não sei se ele é fêmea ou macho E agora? Como é que eu faço pra saber? Eu não tenho certeza Mas acho que se eu clicar nele Ele vai falar se ele é macho ou fêmea, né Eu quero ver a reação do Gustavo Quando ele vê esse dragão Tipo comigo, tá ligado? Na última vez que ele veio aqui Tava só esse acampamento Que ele tinha dormido Eu falei, ah, não vai dar não Porque minha placa queimou E aí não deu Inclusive, eu até esqueci de falar muito Sobre a minha placa, né É o seguinte Olha só Eu estava Vindo que o meu PC Ele estava meio ruim Ele estava, tipo Como é que pode dizer pra vocês? Travando Ele estava ruim E aí eu fui dar uma olhada Na placa de vídeo E ela estava cheia de poeira Mas lotada Mas pensa E o lugar é lotado Eu estava até É, é Vamos mudar de assunto de novo Ó, meu dragão Oh, 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 oh Oh, dragãozinho É, o nome Ele é, ele é macho E ele tem um dia de vida E ele não tem nome Como é que eu faço pra dar um nome pra ele? Peguei ele no colo Meu Deus do céu Agora eu tenho o dragãozinho Olha só como ele é bonitinho Ele tem um olhinho Que bonitinho Nem parece que quando crescer Vai soltar fogo no Gustavo Ai, que bonitinho Meu Deus do céu Não, não, na real, gente Ele é muito bonitinho Será que eu posso voar nele já? É, é Como é que faz pra soltar ele no meu colo? Sai do meu colo! Ele não sai Como é que faz pra soltar ele no meu colo? Calma aí Eu vou descobrir Vou descobrir Sai do meu Meu Deus do céu Como é que faz pra soltar ele? Sai do meu colo, menino Ele não quer sair do meu colo Ele gostou de mim Eu tô vendo isso Calma, como é que faz pra soltar ele no meu colo? Sai Eu não consigo soltar ele no meu colo, gente Ah, tudo bem Fica no meu colo mesmo, meu amigo Olha isso, gente Ele é muito legal O duro que eu saiba Dá pra fazer algumas coisas muito legais pra ele aqui Deixa eu ver só aqui uma coisa Ah, pra fazer Coisa pra fazer pro dragão Tem essa armadura de dragão que dá pra fazer pra ele Ah Tem isso daqui Que eu acho que é tipo aquele É tipo um berrante, tá ligado? Que você faz E aí o dragão ele volta pra você, entendeu? É mais ou menos isso Eu acho que é isso, né? Eu só tenho que descobrir como é que vai pra soltar ele no meu colo Porque Ele não pode ficar no meu colo toda hora Peraí, vamos aqui nos controls aqui E dar uma olhada no mod que é de dragão Pra ver se a gente encontra Como é que faz pra tirar ele do nosso colo Porque ele não pode ficar aqui Porque vai se eu vou nadar E aí se eu nado E aí ele vai vir comigo E ele vai o quê? Ele vai falecer Porque não pode Porque ele é um dragão de fogo E dragão de fogo não tem que ficar na água Entendeu? É Gente Calma mesmo Eu diria que eu não tô vendo Não tem Ice in the Fire aqui, dragons É Agora lascou, gente Agora Agora lascou Eu tô vendo isso Não Meu Deus do céu Agora que eu lembrei de uma coisa, gente Tipo assim Eu vou mostrar pra vocês Outro dia que Eu descobri uma coisa aqui Que é muito legal Na verdade Eu vou mostrar até hoje Será que é só Agora que eu lembrei Que eu coloquei um mod Esses dias atrás Um mod De ter meio que um filho aqui Saca só Deem uma olhada No nitrinho Ha 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 Meu filho Meu Deus do céu Não É duro que isso aqui é de verdade, gente Isso aqui Ele é um nitrinho, entendeu? Aí Tem como a gente fazer várias coisas com ele Inclusive tem como dar armadura pra ele Eu só não sei como é que faz isso Mas tudo bem Pera aí É Ah tá Tem como sumonar e tirar ele daqui O duro que tem que tirar o meu dragão do colo Pra fazer isso, eu acho Mas Eu não sei como é que faz pra tirar o meu dragão do colo Eu tenho que escolher Ó Se vocês souberem Fala nos comentários Porque eu não sei Ele não quer sair do meu colo Sai do meu colo Ele é chato Ele é muito chato Tudo bem Continuando aqui Eu tenho esse nitrinho aqui Que dá pra dar armadura Dá pra dar um monte de coisa E ele pode transformar em alguns mobs É muito legal Esse bichinho aqui Ela é uma coisa muito legal Mas a gente vai explorar ele outro dia Tá ligado? Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Já sabe Deixa aí o seu Beijo Dando like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau